Fala pessoal, beleza? Vou ter que ir com mais um vídeo, né? E vai ser de spoiler dessa vez, como vocês já podem estar vendo. E é nóis. Eu joguei bastante do último vídeo para hoje, né? Não sei se eu falei a data para vocês no último vídeo. Só para constar, hoje é dia... Deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 4 de novembro, terça-feira, 12h42 da tarde. Hum, uma balinha gostosa. E vamos lá, né? Joguei pra caralho. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a vocês. Dessa vez eu vou ensinar, tá? A como terraformar a porra de um planeta. Tá? Como que eu vou terraformar um planeta. Esse vídeo aqui vai ser, véio... Explicar melhor do que eu vou explicar agora, eu não consigo. Beleza? Eu estudei bastante nada. Aprendi bastante jogando sozinho, tá? Aprendi bastante. Vou mostrar pra vocês aqui como é que está o bagulho, ó. Tem os meus aliados, meus aliados, meus aliados, meus aliados, meus aliados. E tem esses filhos da puta. Aqui, ó. Eu não consigo matar eles ainda, eles estão muito fortes. Tem bastante planetas e tal, né? E é isso, ó. Vocês podem ver, eu estou no nível... Não sei que nível que é. Deixa eu dar uma olhada. Nível... Unipotente eu estou. Deixa eu ver aqui, ó. Enquanto eu consegui 275 pontos, eu vou ganhar o último emblema. Tá, e tudo que eu consegui, as conquistas que eu consegui, ó. Só duas que eu completei. Beleza? Deixa eu ver aqui mais, se é o que me interessa. A habilidade da nave, ó. Cadê? Armas. Só falta três coisas para me desabilitar. E três para descobrir. O resto eu comprei quase tudo, já. Tudo que é importante para destruição eu comprei, ó. Eu comprei. A habilidade da nave, falta desbloquear isso aqui, ó. Só que eu preciso de viajante ou empregador. Level 4, né? Ou viajante frequente level 5. Para desbloquear isso aqui. E aí, quando eu peguei, deixa eu ver aqui. Quando eu virei lendário, tá? Que se eu não me engano é essa aqui, ó. Ou foi supremo, cara? Não, acho que foi lendário. Acho que foi o primo. Foi essa ou essa aqui, ó. Aqui embaixo, vocês estão vendo? Não sei. Sei que foi o lendário. Quando eu consegui o lendário. Eu fui para o meu planeta natal, né? Que é o planeta ervilha. E aí desbloqueou essa missão aqui, ó. Localiza os misteriosos Grox. Isso aqui eu só vou fazer quando eu... É... Quando eu acabar... Quando eu conseguir encher a barrinha. Comprar... Todas as armas. Que no caso eu já comprei, né? Mas eu vou querer comprar essa aqui também. Essa aqui eu não comprei. Porque... Primeiro, essa aqui está bloqueada. Isso aqui tem um limite. Essa aqui você compra 10, eu acho. Essa aqui você compra só 2, tá? Tem um limite. Então... Tipo, você usou tudo, você tem que comprar de novo. Por isso que eu não comprei. Essas que estão compradas aqui é porque são permanentes. Quando eu conseguir o último propulsor estelar, também eu vou... Quando eu conseguir o último propulsor estelar, todas as armas eu vou partir para frente, beleza? Também comprei mais uns bagulho e tal, mas enfim. Enfim, eu vou ensinar vocês a como terraformar um planeta do zero, beleza? Do zero mesmo. Então, para isso eu escolhi. No meu próprio sistema solar aqui do planeta ervilha, né? Como você pode ver, cada sistema solar tem planetas. Não tem um planeta só, tem vários. E no caso eu vou pegar o mais regaçado. Tem esse aqui T0, ó. Eberia. Beleza? Mas você pode pegar qualquer planeta. Como esse aqui, ó. Posso pegar o topulsor, tá nível T1 e tal. Mas eu vou ensinar para vocês o planeta mais regaçado. O mais regaçado que o planeta de fogo é um planeta gelado, beleza? Então tanto faz. Planeta gelado ou planeta pegando fogo é a mesma porcaria. Por isso que eu vou pegar isso aqui. Tanto faz, tá? O princípio é o mesmo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar no planeta. Deixa eu abaixar o volume aqui. Eu entro no planeta. Você pode ver que já tinha uma instalação aqui, né? Eu destruí ela. Destruí. Tipo, eu não consegui. Eu não sabia até reformar o planeta. Então eu não estava rendendo porra nenhuma. Só destruí. E essa aqui é a especiaria verde, né? A especiaria que eu ainda não tenho é a verde. O resto eu acho que eu tenho todas, o resto. Mas enfim. Entrou no planeta. Clica aqui, ó. Terra formando mini-mapa, né? E você vai ver um mapa do planeta. Como vocês podem ver, ó. T1, T2, T3. Aí tem plantas desde a pequena, média grande. Herbivos, carnívoros e a colônia. Beleza? Então o que você tem que observar é isso aqui, ó. Tá vendo? O que vai mandar na... O que vai fazer você terraformar o planeta é essa bolinha aqui, ó. Vou ver se eu dou um zoom aí, ó. Tem uma bolinha aqui, tá vendo? Tipo, para a gente poder... Como vocês podem ver, esse planeta era T0. Vocês viram lá, né? Como eu mostrei para vocês. Esse planeta era T0. Quer dizer, atmosfera número zero. Cada anel desse aqui é um número. Como vocês podem ver, está mudando aqui em cima, ó. Esse número aqui, tá vendo? Que aparece. T1, T2, T3. Como esse planeta está T0, ele está uma bosta. A gente tem que fazer essa bolinha e encostar no primeiro anel aqui, ó. Depois dessa bolinha encostar no primeiro anel, a gente vai poder... Fazer esse planeta ter atmosfera nível 1. E... Para começar, para a gente poder fazer isso, né. Para a gente poder desbloquear, ó. O nível T1 aqui. A gente pega essa bolinha e faz ela vir para cá. Só que antes de começar isso, primeiro a gente precisa... Primeiro a gente precisa ter as plantas e os animais. A colônia é a última coisa que você vai precisar. Mas acho que eu tenho aqui também. Não, não tem. Cadê? Aqui, ó. A gente precisa de uma planta pequena, média, grande, herbívoro. Dois tipos de herbívoro, tá? E um carnívoro. Pode ser o nívoro também. Tanto faz. O nívoro serve para os dois. Ok? É... A gente precisa ter um de cada aqui de nível T1. Nível... É... Tipo... Porra, velho. Já estou me atacando. É essencial que você tenha nível T1, beleza? Deixa eu ver qual que é o B.O. aqui. Qual é a coisa que eu corto o vídeo. Ou então eu deixo passar. Estão atacando o planeta T.B.E. 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 Não deixo passar, mas pode ter apanado. Não deixo passar. Sim, vamos lá. Dá uma boa chance. Ha, eu deixo passar por embaixo. É esses animais educadores. É essa errada. Eita. Bom, euijuana espimpera. ... Isso deu uma coisa orgulhosa. É esse lined Mar entrepreneurship. Li***a em frente. O operation MG Rour não perdeu. Ela se absolveu também emolutions 임ue LED. sem precisar tá lá ó ó ó tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá tá eu tinha um planeta aqui ó eu acho que eu perdi esse planeta aqui ó esse coisa aqui chamava o tiga e tinha um forbebia acho que é esse mesmo perdi aquele planeta aquele planeta ainda não servia de nada ok mas enfim voltando à explicação como disse a gente precisa de plantas primeiro a gente precisa ir num planeta que tenha no mínimo no mínimo né atmosfera nível 1 no meu caso aqui ó deixa eu entrar nesse planeta aqui ó tanto faz o planeta tá foda-se o planeta é que eu já adiantei o serviço aqui tá para não demorar muito o caralho vou cortar o vídeo daqui a pouco eu volto ok acabei de nada foda-se deixa eu ver aqui não então como estou nesse planeta vai esse planeta aqui mesmo como vocês podem ver ó você clicando aqui na bolinha vocês podem ver que esse planeta é até o nível 2 ele tem até o nível 2 então primeiramente vem aqui na sua carga né você vai ter que usar o hábito abdutor beleza clica aqui ó na primeira planta aí o anel usador vai mostrar ó aí você vai lá e segue tá vendo essa plantinha aqui aí você suga pro seu seu aí você suga aí com o bagulho aqui ó beleza aí você clica no segundo vai lá e pega clica no terceiro aí o bagulho vai mudar de novo você vai e pega clica no animal aí se não se não der sinal você fica andando no planeta entendeu ó fica andando no planeta ó tá vendo ó ficando no planeta dá sinal porque eu às vezes demora um pouquinho para o bicho poder espalhar no planeta aí você vai lá e abduz beleza aí você consegue uma de cada aqui eu peguei de um planeta aí e tal do meu planeta beleza nível t1 recomendável no mínimo aproveitar que eu tô aqui aqui deixa eu comprar um kit de colonização aqui noventa e sete mil e quinhentos dinheiro nessa parte do jogo pra mim é velho fácil demais ok tá bem fácil não conseguir dinheiro sistema noção eu tô tendo eu faço como podem ver ó esses negócio aqui ó esqueci o nome mas esse bagulho essa correntinha aqui que é tipo como se fosse tô tipo eu tô pegando um pouco da minha especiaria e passando por outro planeta sabe como se fosse uma rota de comércio isso rota de comércio esse planeta aqui ó do latorina esse planeta latorina eu paguei 10 milhões nele velho 10 milhões eu junto tipo assim ó 20 minutinhos junto 10 milhões mas enfim voltando aqui a explicação vou voltar para o meu planeta aqui agora né vamos lá cadê o planeta arregaçado esse aqui ó ah primeiramente eu não expliquei terminei de explicar a bolinha lá né vou voltar aqui depois eu como eu já tenho esse esquema que eu não preciso ficar voltando nos outros planetas mas enfim voltando aqui ó vocês podem ver vamos analisar o círculo aqui agora a gente tem que fazer essa bolinha vermelha chegar aqui no primeiro arco que é o nível t1 para desbloquear o nível t1 só que para isso tem que analisar o seguinte dentro dessa bolinha você tem que ter uma nuvem aqui ó isso aqui é atmosfera densa e esse aqui é a sem atmosfera beleza você pode ver a bolinha está bem aqui em cima né então atmosfera da esponeta tá tá alta podemos e tá alta e dos lados e nas laterais né nas na vertical vertical que vertical filhote horizontal na horizontal a gente tem dois termômetros na temperatura abaixo temperatura alta a gente precisa fazer essa bolinha chegar no primeiro arco controlando a atmosfera e a temperatura do planeta ok vocês podem ver a gente precisa fazer a bolinha descer primeiramente e depois esfriar o planeta né ou esfriar o planeta primeiro e depois baixar a atmosfera você quem decide tá você que decide como eu já tô no nível onipotente né eu desbloquei várias coisas já como vocês podem ver aqui ó eu fiz várias coisas desbloquei vários itens cadê aqui ó desbloquei vários itens como vocês podem ver se vim aqui você desbloquei ó se eu conseguir pastor de terra 5 ou império 5 eu desbloquei isso aqui tá então já desbloquei várias coisas então eu não preciso comprar as palhaçada para poder terraformar o planeta eu posso muito bem vir aqui no ícone de terraformação ó eu tenho um item infinito só que esses itens aqui eles gastam a energia da sua nave tá mas ele nunca vai sumir eu tenho um item de aumentar a atmosfera de baixar a atmosfera eu tenho um item de esfriar o planeta e de esquentar o planeta então eu posso simplesmente sair mexendo no planeta facilmente só que se você não tiver esses itens você pode simplesmente 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 comprarem eles pode comprar eles como vocês podem ver ó tem esse item aqui ó que ele aumenta a temperatura do planeta ele aumenta o nível de atmosfera do planeta né faz a bolinha subir esse aqui ele diminui a atmosfera do planeta faz a bolinha descer essa fogueirinha aqui ó ela é uma fogueirinha apagada vamos poder dizer ela serve para reduzir a temperatura do planeta né então faz a bolinha andar para o lado esquerdo e esses meteoros faz a bolinha andar para o lado direito esses são os itens só que existem outros também tipo esse aqui que é um vulcão e chuva ali ó isso aqui ó além de diminuir a temperatura do planeta ele diminui a temperatura do planeta e depois ele ainda diminui o nível de atmosfera então esse item ele faz duas coisas ao mesmo tempo né ele faz a bolinha andar na vertical assim ó vertical na vertical do lado inferior do lado aqui embaixo bem aqui para baixo tá vendo ó na vertical do lado inferior da parte de baixo bem para cá esse outro item aqui que é o botão chamado de asteroide ele invoca um asteroide usa o planeta elevado à temperatura e diminuindo o nível da atmosfera esse asteroide ele também diminui o nível da atmosfera só que ele esquenta tá aí vai depender da sua necessidade aqui tá toda a descrição dos itens aqui ó e do que você precisa para liberar eles tá vai aí de de você conseguir interpretar esse círculo que eu já expliquei né como é que faz sobe desce quente frio beleza mas é o que você vai precisar tem mais isso aqui que eu não desbloqueei ainda que eu não sei o que serve eu não tô com isso de lei agora eu acho que é isso se você não tiver você pode simplesmente no planeta dos outros e comprar esses itens como você pode ver ó eu tenho aqui de aumentar a atmosfera e tem um pra esquentar o planeta mas eu não vou usar porque eu já tenho meus itens beleza se você não tiver essas paradas aqui ó às vezes você vai precisar de mais de um item desse aqui tá tipo às vezes quando está muito quente você precisa esfriar ele bastante às vezes um item só não é o suficiente você tem que comprar dois e você não pode comprar dois desses itens no mesmo planeta então você tem que comprar um em um planeta sair do sistema solar e para outro planeta e comprar outro beleza você não consegue comprar o mesmo item desses aqui debaixo ó no mesmo planeta beleza mas enfim só você com mas enfim comprou as paradas se você não tiver isso aqui você comprou as paradas tá com o mínimo aqui da tá com as plantas e os animais nível t1 dependendo do nível do seu planeta no meu caso aqui é t1 se você for meio ruim assim meio songa monga recomenda se você pegue dois de cada tá se você for meio songa monga mas enfim vou mexendo planeta primeiramente eu preciso diminuir a atmosfera do meu planeta eu vou me vir aqui ó o item que faz eu fazer isso é esse aqui ó o negativo aí você começa a soltar aqui ó tá vendo ó e a bolinha vai colocar umas flechinhas na bolinha aquela bolinha ela vai até três flechinhas tá quando tiver três flechinhas a bolinha vai começar a descer rapidão tipo é devagar ainda mas é mais rápido do que com uma flechinha tá eu vou ficar segurando aqui para a bolinha descer ó ela desceu no meu caso é de ser né desse é um nível considerável ali ó fica pensando na bolinha pode ter que esfriar o planeta vamos pegar aqui o raio refrigerador né ou então você compra a fogueirinha apagada aqui na tormenta de gelo vamos esfriar o planeta tá vendo ó e você olhar o mapa aqui você vai ver companhia você vai começar mudar o planeta começa a mudar mas vamos estudar o planeta esfria 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 as piratas estão atacando o meu planeta foda-se piratas não tem problema com piratas não eu deixo eles roubados vai fazer diferença eles roubado nessa parte de Ok, vamos lá, esfriar o planeta, esfria, 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 esfria. Tá mudando o planeta, se você olhar aqui no mapa, você vê que já mudou pra caralho. Olha lá, assim que a bolinha ficar laranja, você pode começar a soltar as plantas, tá? Então solta a pequenininha. Porque a gente tem que fazer o atmosfério estabilizar, certo? Solta a média, de nível T1, de preferência, tá? Se você soltar a de nível T2 ou T3, vai dar merda. Pode até dar certo, mas uma hora vai dar merda. Tá? Estabilizou o nível T, a gente começa a soltar os animais. Os animais é a ordem que vocês quiserem aí, ó. Se eu tenho um herbívoro, acho que isso aqui é herbívoro também. E solta o carnívoro. Feito isso, o arco ficou verde e já era. Mesmo se tiver três flechinhas pro lado, o planeta vai automaticamente se estabilizar para a primeira argola aqui, beleza? Vocês podem ver, o nível T1 desbloqueou com tudo, o ecossistema completo. Só falta a porra da colônia. E também vocês podem ver, ó, mudou pra caralho o planeta. Vamos lá, vamos fazer uma colônia, tá? De preferência perto de bastante especiaria, tipo aqui mesmo. Onde estava esse? Vou fazer aqui mesmo. Eita, nóis, é nóis. E já era. Acabou, véi. Ficou vermelho, não sei porque que ficou vermelho, mas tudo bem. Aqui a gente tem que reconstruir tudo, mas eu não tô afim de fazer isso. Depois eu faço isso. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse planeta virar nível T3. Vou fazer essa cara pro pirata, eles roubaram... Tá, não tem problema não. Vou fazer esse planeta virar nível T3. Então agora eu vou comprar outro pacote de colonização. E vou pegar outros animais e plantas aqui do nível T2, de algum outro planeta qualquer. E aí eu volto, beleza? Rapidão. Ok, pessoal. Acabei aqui já, ó. Vou comprar o pacote de colonização aqui. Cadê? Pacote de... Nossa, tá caro essa porra aí, mas foda-se. Sou rico? Não tenho problema com isso. Vou botar pro planeta, tá? Lembrando, se você tiver um planeta... Se for um planeta gelado... Se for um planeta... É, se for um planeta gelado, o princípio é o mesmo, né? Só vai depender mesmo de como que vai tá... Como que aquela bolinha vai tá, beleza? Vai depender muito da bolinha. Só recarregar aqui minhas baterias, porque tá... Tá osso. Aí. Cadê o planeta? Vamos voltar. Vai depender mesmo de como que a bolinha tá. Você tem que pegar o que você tem... E tentar manipular a bolinha no círculo, beleza? E agora a gente vai fazer o nível T2. Vamos pegar um lugar com bastante terra aqui, né? Porque eu não quero ficar andando depois. A gente tem que ser rápido, porque se a gente demorar muito pra estabilizar o planeta... É... Vai tudo voltar a ser como era antes. Cadê? Deixa eu ver... Nossa, tudo tá lagado esse planeta, comenta de merda. Aqui tá bom. Vai ser aqui mesmo. Vamos lá, vamos... A bolinha, como você pode ver, tá aqui no cantinho. A gente tem que fazer ela... Fazer o planeta esfriar mais um pouco. Só. Só fazendo o planeta esfriar, ó. Ela já vai andar pra esquerda. E aí, ela já alcança aqui o segundo anel, tá? A gente tem que fazer a bolinha alcançar o anel. Então, vamos esfriar o planeta. Vamos ver como que é o raio de fogo. Deixa quieto. Vai estragar o planeta. Vamos esfriar o planeta aqui. Depois eu testo o raio de fogo. Eu nunca testei o raio de fogo. Olha lá. O problema é que quando a gente esfria ou aquece o planeta, às vezes acontece da atmosfera subir ou descer sozinho, tá? Às vezes acontece. Então, você fica esperto aí. Às vezes tá diminuindo a temperatura, mas acontece da bolinha subir ou descer. Você já tem que mudar e mexer aí também e tal, blá blá blá. Mas, enfim, ó. Tá quase. Alcançou, ó. O segundo anel já começa a soltar as patifarias. Opa, ganhou um bagulho aqui. Ai, meu Deus. Depois olha. Solta a planta. Tem que ser rápido. Se a bolinha sair do anel e você não tiver estabilizado o planeta ainda, vai tudo voltar a ser como era antes. E aí, velho. Foi tudo à toa. Se você gastou dinheiro pra comprar aqueles itens, você gastou dinheiro à toa. Enfim, estabilizei aqui o ecossistema. Das plantas, né? Agora vamos colocar os animais. Beleza, o último. Assim que o anel fica verde, automaticamente o planeta vai se estabilizar, ok? Não precisa mais se importar aqui com a direção que a bolinha tá seguindo. Porque ele vai acabar voltando ao normal e vai se estabilizar sozinho. Vocês podem ver aqui agora, tem bem mais terra no planeta. Já tá bem mais... Tá bem mais visível onde é terra e onde é água. Tá bem, tá ficando... Tá menos feio o planeta. Deixa eu colocar outro bagulho aqui. Deixa eu ver se aqui tá bom. É, aqui... É... É um dos melhores lugares, mas vai ficar aqui mesmo. Beleza, já era. Deixa eu ver só o que eu ganhei aqui que eu não tô ligado. Ferramentas de modelagem planetária. Desbloqueei isso aqui, ó. Aclives e declives e ondulação. É isso? É, aclive, declive e ondulação. Só isso que eu ganhei? Quer ver? Eu ganhei... Cadê um planetinho? Esse planetinho aqui? Não. Cadê o que eu ganhei? É isso aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Toda vez que eu... Se eu aumentar o nível de terraformação de mais 10 planetas, eu vou ganhar 10 pontos de emblema. Certo? E aí a gente vai desbloquear o quê? O vácuo de nuvens quentes e o vácuo de nuvens frias. E a nossa barrinha vai enchendo aqui, tá? É... E é isso. Ó, vamos deixar o nosso planeta nível T3 agora. Como vocês podem ver, a bolinha tá andando sozinha, ó. Mas não se preocupem não, que o planeta vai se estabilizar sozinho. Ah, tá vendo? A flechinha tá girando pra baixo. Ela tá indo pra baixo, a flechinha. O planeta se estabiliza sozinho, não se preocupe. É, eu tô falando pra vocês não se preocuparem, mas eu tô preocupado. Mas, enfim. Agora vamos ter que achar um planeta que tenha nível T3. Né? Pra gente poder colocar plantas aqui. Se você estiver com dificuldade, ó. O nosso planeta sempre vai ser T3. Mas se você não quiser pegar plantas do nosso planeta. Você pode muito bem. Procurar um sistema... Um sistema solar aqui, né? Planetas assim, ó. Que tenham essa... Esse círculo maior aqui, você tá vendo? O rosa, tem esse azul, ó. O vermelho, o verde. E esse marronzinho aqui. Esses planetas sempre serão nível T3, tá? Não que os outros... Não que os outros normalzinhos não sejam. Mas esses aqui... Sempre... Se eu não me engano, sempre são T3, tá? Se eu não me engano. Eu vou vir aqui no planeta dos caras aqui, ó. E pegar os bagulho. Então eu vou cortar o vídeo. Quando eu tiver com os esquemas aqui, ó. Confirmando ali, ó. T3, ó. Quando eu tiver com as coisas na mão já, eu vou... Eu volto pra gente poder terraformar o nosso planeta. Assim, pra acabar de vez. Beleza? Lembrando, clica aqui. Clicou no T3. Na plantinha pequena. Não deu sinal, anda um pouquinho, ó. Assim que voltou, você já... Cola aqui, ó. A plantinha. Confere a plantinha, ó. Covinha. Você clica aqui, ó. Pra saber se deu certo, ó. Como você pode ver aqui, a bolinha tá vazia, tá? Quando a bolinha tá vazia, quer dizer que a gente não tem a planta analisada ainda. Assim que analisar a planta, fica a bolinha cheia, tá? Então se você quiser saber se a planta tá certa. Apontou, ó. Cadê a planta? Apontou. Apontou, sugou a planta. A bolinha ficou cheia. Tá certo. Já era. Então eu vou cortar o vídeo e... Acho que nem precisa, cara. Deixa eu ver. Acho que nem vai precisar. É que o vídeo tá grande pra cacete já. Vamos ver. Tá sinal, porra. Ok, 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 ok. Animalzinho. O outro agora. Tem cada bicho feio, mano. Eu vi ali no load, tinha um monstro que era uma banana, cara. Um monstro estranho do cacete. Era uma banana, era. Banana com perna e braço. Muito escroto, velho. Cachorrafa. Cachorrarafa. Meu Deus do céu. Quantos os nomes são criativos, né? Isso a gente não pode negar. Cadê? Nossa, o que que é isso aqui? É uma bola verde. Ah, o lugar. Ok, bora voltar pro planeta lá agora. Pra gente terraformar ele pro... Ah, tem que comprar o... Pacote de colonização. Tá caro aqui também. Porra. Voltar aqui pro nosso planeta natal. Aqui, ó. Empego o Uga Uga. Já tá 0 de 10, né? Mas eu tenho que mexer aqui um pouquinho ainda. Depois eu tenho que montar todos os esquemas lá. Que eu não montei nenhuma base ainda. Só tá o... O negócio aqui, ó. Por isso não tá rendendo. Porque não tem nada. Mas enfim, vamos lá. Vamos mexer no planeta de novo. Foco lá, um lugar com bastante terra aqui pra mexer. Deixa eu ver aqui. É, aqui tá bom. Vamos lá. A gente precisa o quê? Esfriar mais o planeta e talvez baixar um pouco o nível da atmosfera. Vamos ver como é que vai andar o negócio aí. Vamos esfriar mais o planeta. Como vocês podem notar, ó. Às vezes os rios sobem, tá? Ou descem. Dependendo do que você tá fazendo com o planeta, tá? É isso que eu gosto. É bem interessante por causa disso. Acho que nem vai precisar, ó. Parece que tá descendo sozinho, mas não. Vamos lá, vamos lá. Acho que nem vai precisar descer o nível da atmosfera. Tá congelando tudo, caralho. Ok, atingiu o que você precisava. Vamos jogar as plantas rápido, tá? Porque o nível T3 é bem difícil de conseguir. Não é tão difícil, tá? Mas é que a bolinha passa bem rápido, ó. Vocês podem ver, já tá quase... Saindo fora já, ó. Deixa eu esquentar um pouco o planeta aqui. Só pra fazer o bagulho e voltar pra trás, ó. Como é que essa porra dá errado? Aí, beleza. Jogar os animais aqui agora. Beleza. O último. E é nóis, ó. Acabou, ó. Nível T3. Automaticamente o planeta... A bolinha vai se locomover pra o centro da... Do círculo pequenininho aqui, né? E vai ficar assim. Tipo, contanto que ninguém mexa, né? Nenhum filho da puta venha mexer no meu planeta. Vai continuar assim. E já era, velho. Eu vou ter três. Só mandar a colônia aqui agora. Deixa eu colocar um lugar bom aqui, ó. É só pegar um lugar com bastante especiaria. Por perto. E meter bomba. Eu acho que três colônias é o limite, né? Como vocês podem ver, só tem três espaços. Alguns planetas são privilegiados. Com mais de três colônias. Mais de três colônias, né? Que no caso do nosso planeta natal tem... Se você não perder nenhuma. Não destruir nenhuma, né? Vai ter umas sete, oito lá fácil. Mas enfim. Então é isso, pessoal. Já era, ó. Se nem vocês aterraformar o planeta. Os planetas que vocês podem ver. É um planeta muito regaçado. É um planeta que pegava fogo. Um bagulho tudo regaçado. Tudo zoado. Igual como que ele tá, ó. Te mostrar nível 3. Bagulho estabilizado. O mapa ficou bonitinho, ó. Pá. E ainda essa aqui é a Especialia Verde. É uma das especiarias, assim, mais raras no jogo. No meu save, né? Pelo menos no meu save é a mais rara. Porque eu tenho roxa, eu tenho azul, eu tenho amarelo, eu tenho vermelho, eu tenho rosa, eu tenho azul. Acho que eu já falei azul, já. Pessoal, eu só não tenho a Verde até agora, né? Mas enfim, é isso, ó. O que eu tinha pra ensinar pra vocês sobre terraformação, eu já ensinei. Tá? Agora eu vou continuar jogando aqui o meu joguinho de boa. Até eu comprar todas as armas. Comprar todas as habilidades da nave, né? Não sei se eu vou me empenhar em comprar as outras coisas aqui. Até porque pra mim não faz sentido. De colonização, velho, não faz sentido isso aqui, ó. Pra diminuir o ritmo de desastre biológico. Pra manter a lealdade máxima do planeta. Coloca o planeta pra manter os seus habitantes felizes. Tipo, não faz sentido. Uma coisa que é boa é isso aqui, ó. Tanque de Especialia. Isso aqui é bom. Olha só, a ferramenta é um sacrifício pra desbloquear essas porra aqui, ó. Isso aqui é bom porque vai pro planeta tudo de uma vez só. Isso aqui até que é bom. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, tá? Comentem aí. Avaliem, né? Eu clico em vocês se vocês acham desse vídeo, né? Que se dessa vez eu acho que o vídeo ficou decente. Eu vou falar pra vocês, né? Os vídeos anteriores que eu ensinei pra vocês a terraformar, mano. Pensa num vídeo porco, mano. Um vídeo nojento mesmo. Tá um negócio muito mal feito, cara. Mozilla. Tá um negócio muito mal feito. Agora esse aqui ficou menos pior. Mas enfim. Opa. Picles que não se encontram em conserva não passam de simples pepinos. Ok. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá? Comentem aí. Avaliem, né? O que vocês gostaram desse vídeo. E é isso. Próximo vídeo, prova... Próximo vídeo, provavelmente... Eu só vou voltar quando acontecer uma coisa muito foda. Ou então... Só quando eu terminar de comprar tudo que eu quero, né? E aí no próximo vídeo a gente já vai fazer essa missão aqui, ó. Localizar os misteriosos Groks. Eu sei onde estão os Groks, tá? Não é nenhum mistério descobrir onde os Groks ficam. Se não me engano, o próprio jogo te fala onde que o Seis Filho das Prutas fica. Mas enfim. Isso vai ficar pro próximo vídeo. Que vai, talvez, demorar um pouco pra sair. Quando eu voltar, essa barra já vai tá cheia, com certeza. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fui. E... Até mais.